Nesse vídeo, o Shizu, que tá Monarca e joga no Top, vai dar uma aula de Red Rift. Pelo menos é o que tá lá no título. Top Monarca dando aula de Red Rift. Eu vi que o Shizu tentou pegar Monarca por um tempo nessa Season, não foi tão fácil. Eu queria ouvir a opinião dele do que mudou das outras Seasons pra cá, porque ele pegava Top 1. E eu assisti uma live que ele fez 17 horas, ele tava jogando 17 horas. E, cara, jogar 17 horas não é pra qualquer um, não. Mas eu quero ver a opinião dele, quero ver ele dando aula. E vou falar a minha opinião aqui, sincera, sem filtro, sem nada. Shizu é um dos melhores jogadores que eu acho que temos aqui, quando se trata de streamers, tá? Quer ver alguém jogando, pode ver ele jogando. Ele não fala, pelas lives que eu assisti, mas ele é 17 horas, ele não dá muita dica do que ele tá fazendo, sacou? Mas ele jogando é muito bom. As ideias que ele tem ali é muito boa, às vezes. É melhor que também é um cara extremamente bom de se assistir jogar. Eu vi que ele também teve dificuldade de pegar Monarca, pegou agora no final da Season. E não foi tão fácil. Tem outros streamers muito bons, mas depois a gente conversa sobre isso, quais são os melhores streamers que eu acho jogando. E eu joguei uma partida subindo pro Challenger contra o Shizu e perdi, você acredita? Ele pega time contra todo mundo do top. Contra mim ele pegou Fiora. Me calterando, Jax. Ai, me quebrou, velho. Me quebrou, me quebrou. Vamos assistir. Eu vou comentar com vocês. E depois no final do vídeo eu vou contar pra vocês o que eu tô fazendo também. E eu vou trazer alguns vídeos mais de tutorial aqui. Porque... Ah, no final do vídeo eu explico. Vamos de play aqui. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Shizu, tô trazendo mais uma gameplay pra vocês. Bora, Shizu. Já vamos ver aqui o draft. Caralho, já começou? Ah. Sou bom midi. Achei que já tinha começado tiltados, cara. Vamos lá, rapaziada. Tentar montar aqui o melhor draft possível. O time dos caras já tem um AP tanque, um AP e um AD. Deixa eu ir pro outro lado lá, ó. Vou falar do draft aqui também. Eu gosto de falar um pouquinho de draft. Antes dele picar aqui, qual que seria o melhor pick pra esse jogo? E como é que você analisa draft? Já... Só pra deixar claro pra vocês minha opinião aqui, tá? Wide Rift solo o quê? Isso aqui não é competitivo. Então vamos colocar dois parâmetros aqui. Cara, por não ser competitivo, a gente vai analisar draft pra ganhar jogo. A gente quer ganhar jogo. Como que se ganha jogo no Wide Rift? Primeiramente, ganhando a lane. Se você estompa a lane, você tem vantagem. O que é que estompa a lane? Qualquer um dos bonecos lutadores do top spanka a lane, tá? O que é que spanka a lane além disso? Qualquer range. Agora, olhando o meu time. Agora, aí você vai olhar o time. Olhando o seu time. Pegar outro range aqui vale a pena? Já que nós estamos com um time bem squish, entendeu? Não vale a pena. Olhando o seu time. Pegar outro AP que vale a pena? Não vale a pena. Nós temos ali o Exegue que dá um pouquinho de dano AP. Nós temos o Lee Sin que não estompa muito em dano. Não tem muito dano por segundo. Não tem muito dano por segundo no Lee Sin e no ZZ. Nós temos dois magos que conseguem limpar o wave muito fácil. Então, você não precisa de clear wave. Você não tem nada disso, tá? O que é que vem na minha cabeça aqui logo de cara? Um lutador top. Jax vem logo de cara fácil. Por quê? Ele ganha de Orne. Ele tem o DPS, o dano por segundo que aguenta. E ele vai ganhar a lane, entendeu? Se ele... No início do jogo, você já ganha a lane com ele. Imagina no final do jogo que você vai ter mais vantagem. Ainda consegue fazer uma front line, pode-se dizer assim. Que não é o mais importante nesse jogo. Por quê? Solo o quê? Tá com? Então, as lutas de 5 são muito importantes. Só que não é assim que sempre acontece. Principalmente no time que tem área ali. Aonde que eles vão querer ficar picofando, né? A área vai querer matar com charme. O Lee vai querer matar com um verdadeiro insect Lee lá chinês. O Lee chinês. Tá bom? E quando você for lutar também aqui, nós vamos trabalhar de longe, tá? Raramente você vai trabalhar em front front. Por quê? Porque isso depende do EZ ficar pokeando, a área pra pokeando. Os caras querem engajar, a Seraphim acertar 3 e vocês ganharem a luta, tá? Então, por isso que Jackson aqui seria uma boa opção. Ou outros danos por segundo, os que não me vêm na cabeça agora. Eu teria que estar olhando a lista ali pra escolher alguém no top, tá? Pra você pegar. Mas a preferência aqui é que você ganhe do Ornn e que você consiga dar um dano por segundo aí que seu time tá faltando. Fechou? Vamos de play aqui. Vamos ver o que ele vai escolher nesse local aqui. Eu poderia pegar uma Calista pra explitar, uma Fiora pra explitar. Bom, bom pick também. Bom pick também, tá vendo? Porque eu posso fazer o cara ficar me defendendo na side e a gente não luta. Acho que eu vou fazer isso. É a melhor opção. Ó, outra coisa que eu não falei e ele falou. Nós pensamos o mesmo estilo de jogo e aí ele pensou aqui comigo o que eu não tinha pensado. Se ele ganhar a side, que era o que eu falei de início, ele pode simplesmente ficar explitando. Os caras vão ter que defender ele. O time joga em pick-off. Eles ganham o jogo desse jeito também. Beleza? É... Eu tô te falando. O Xizu sabe jogar o jogo. É interessantíssimo aprender com ele. Por exemplo, se for rolar umas lutas, 5 contra 5, muito difícil da gente ganhar. Porém, porque a gente não tem muito DPS, a gente tem uma Arya, que é um assassino, e o Lee Sin. Olha esses dois bonecos. Esses dois bonecos, o jogo tem que acabar em early game. E eu sei que talvez isso não aconteça. É... Talvez o meu time feed, perca o early game e a gente não vai ter nenhuma condição de vitória no mid late game. Tá baixo, né? Não, eu vou pegar esse Jax e vou tentar splitar com esse Jax e ganhar o jogo no split. Pode ser que não aconteça, pode ser que não dê bom, mas é a melhor opção. É só você olhar, mano. EZ não é dos ADC que tem mais dano no late game, em tanque. Ary, também não. Lee Sin, também não é. E a gente tem uma serafine, tipo assim, pra ficar dando pio e um pouquinho de controle de grupo. Só que o Orn vai puxar ele com o camelo, o camelo gigante dele, já era, filho. Eles tem muito scaling na Lux e na Senna, tá ligado? Vários também em escala, até um pouco mais do que o EZ. E as duas frontlines ficaria algo bizarro. Então, a minha melhor estratégia aqui, ou era pegar Fiora, tá ligado? Pra splitar, ou Jax pra splitar. Ou pegar alguma DC, tá ligado? Pra gente ter uma teamfight de muito dano DPS. Mas ia ser muito difícil, porque ia ter front pra eu bater. E ia ter três bonecos me batendo de longe. Senna, Varus e Lux pokeando. Então, tipo, mano, simplesmente não tinha outra coisa pra fazer aqui, a não ser pegar um split push. Se eu pegasse um tanque pra fazer front, e o meu time não... O único range top que dava pra pegar aqui, na minha opinião, que seria dano pro segundo, seria Cale. Mas já tem muita pio, eu não pegaria não. É Jax mesmo, é o melhor lutador, é o melhor... A melhor... O melhor pick aqui era Jax, eu acho. Se não ganhasse o early game, o jogo só ia acabar, tá ligado? A gente ia ter que contar que os caras são muito piores do que nós. Talvez uma opção que eu goste também seria alguma coisa que você espancasse Orn. Tipo, sei lá, Volibear talvez aguentasse espancar Orn. É difícil espancar Orn de Volibear, tá? Mas poderia ser uma opção. Não que a minha estratégia seja perfeita, mas eu acho que ela é a melhor, tá ligado? Eu concordo. É essa ocasião. E falei antes, pra vocês não falar que eu tô concordando com ele depois que ele fala. Vamos lá, já trocou bem, já trocou bem. Tá de Grasp, hein? Como que ele joga a lane? Estaca o Grasp, estaca o Grasp, estaca a passiva e mete a mão no Orn, entendeu? Essa que é a ideia. Aí perdeu o last hit e acabou aqui. Acabou aqui, acabou a aula aqui. Aí acabou a aula aqui. Não gosto desse tipo de player não. Dá raiva. O Orn tá jogando certo, tá? Ele não pode deixar o Jax ficar estacando o Grasp e pulando nele. Minha lane face vai ser um pouco mais fraca do que o normal. Por quê? Porque eu tô de demolir. Já tô com a runa aqui pra eu... Ah, perder o last hit de novo. Fazer aquele split gostoso, tá ligado? Vocês veem que aqui, cara... Mesmo num elo alto, o Monarca, você perde... Você esperta em last hit, tá? De geral, eu também perco. Mais difícil é perder quando você tá jogando de mono, saca? Mas esse foco no last hit é muito bom. Esse gang do Nunu é horrível, tá? Deu cedo, hein, garoto? Muito cedo. Horrível esse gang do Nunu. Não vai matar. Não vai nem tirar flash do Tizo. Ele vai se curar. Não vai ajudar além do... Não vai ajudar além do Orn em grandes coisas. E ele perdeu o farm, tá? Então, sinceramente, cara... Esse aqui é a maior burrice que ele pode ter feito. Ah, mas o X tá perdendo o Minion de besteira aqui, tá? Muito Minion de besteira. Agora ele vai ter que dar um reset por causa disso. O cara gastou o negócio. Pula, flecha, qualquer coisa e sai fora. Ignite, ult, um gank. Minha Wii ficou horrível. É, mas ele foi vacilo. Daí eu não precisava ter tomado aquele dele da Wave. Não precisava ter ido pro caranguejo. O cara pegou o caranguejo pra arrumar o Wave, tá vendo? Era pegar o negócio ali, quebrar o Ward. Isso aí, tudo bem. Então, ali sim. O Lux tava solando no mid e chegou o suporte inimigo. Isso aqui é importante, guys. Agora falando um pouquinho de jungle, tá? Às vezes você toma 20 gangues ali no início e o seu jungle não tá cobrando. Ah, não tá ligando top, não tá fazendo nada. Nada é entre aspas. Você tem que levar em consideração. Isso é muito importante. Seu jungle tá pegando os campos dele e vai fazer a jogada depois. Então, quando o Nunu for farmar, o seu jungle vai tá fazendo jogada, entendeu? Se o Nunu fez esse gank muito cedo e não teve êxito no gank, o Lee Sin tá na frente. Então, o Lee Sin tá fazendo alguma coisa. Ele não tá parado no mapa. Ele tá pegando os campos agora. Quando ele tiver sem campo, ele vai gankar, entendeu? Então, calma. Não critica o seu jungle não, que às vezes dá certo o gank do cara. O cara faz dois ganks seguidos. Não sei dar certo os dois. Enquanto você tá farmando, por exemplo. Enquanto o Lee Sin tá farmando ou dando assistência pra outra lane, por exemplo. Aí você fica puto com ele. Mas não, talvez ele esteja fazendo. Não sei. Eu não tô falando desse Lee Sin em específico, não. Porque é esse aí que eu não tô olhando. Eu tô olhando o X jogando só. O dano que eu tô tomando aí. Ele troca, tá? O X troca ali, com o ult. Aí, ó. Ele agora foi. Aquela hora ali, ele trocava. Ele lutava ali pra cima e trocava tranquilo. Ele tá muito ridículo, cara. Olha o dano que ele me deu, cara. Isso não faz sentido, mano. Pô, tem que fazer sentido, Xão. Porque senão ele seria muito fraco, velho. Já já ele não vai te dar mais dano nenhum, cara. O primeiro item seu, você ficou muito mais forte do que ele. O time tá perdendo. O que eu falei? Um time que tá com dois bonecos early game perdendo. O Warn só tem essa vantagem no início também. Chegou. Gank errado. Tá, agora vamos falar do Lee. Presta atenção nos campos do Lee. Eu não sei o que ele tava fazendo, então. Mas tem três campos open embaixo. Dois campos open em cima. E ele tá tentando um gank. O que ele tá fazendo? Perdendo tempo, entendeu? Ele vai ficando fraco, ele vai ficando fraco, ele vai ficando fraco. Ele perde todo o spike dele de early game por causa disso. E acabou o jogo aqui. Ou seja, o Lee, pra mim, tá jogando mal na jungle aqui. Pelo menos me ajudou a tirar um pouco a aparição que agora tá, né? O Nunu deu pra ele. Aqui também dá pra subir pra quebrar. Depois desses dois, ele não pode quebrar aquele Warn lá, vai ser estranho. É. O Nunu tá vindo. O Warn dá gold, viu, guys? Por isso que eu falo pra ele quebrar a porra da Warn, caralho. Se tem tempo pra ele quebrar a Warn, vai lá e quebra. Não, errou o concondinho. Dá pra rebentar pra cabeça dele, ele está com o grasp. Aí, ó. Uta, uta. É. Tem que utar, porra. Tem que utar, porra. Aí, foi pra cima, ultou agora. O cara saiu, beleza. Ó, jogou, hein? Tá, jogou, tá? Isso, jogou aqui agora. Agora reset pra matar o Warn. A partir daqui, ele já mata o Warn, muito fácil. Ele já tá matando, entendeu? O que não podia, na minha opinião. Porque Jax não podia ser tão forte assim no início. Eu tô contra um tanque, muito chato. Vou fazer isso daqui. Eu quero escalar mesmo. É. A Arya gastou o charme aqui ou foi impressão minha? A visão é boa, Jtroca. Por causa que nós temos um early game melhor. Mas se nós estamos perdendo, cara. Esse arauta é ruim demais. É só pra trocar, pegar dragão e deixar o Jax escalar. O jogo é o melhor desse jeito, sacou? Matou o Warn. Sai tranquilo, não mata ele, não. Que bom. Perfeito. Agora a Arya, o negócio morreu. Muito ruim, cara. Desce, só descei, só descei e tirou o Nunu, cara. A gente perdeu o Aralto, vai perder o drag agora. Nossa, o top é muito ruim também. Meu Deus, mas os caras tão jogando mal, cara. Isso porque tinha um Warn sem ult aqui, tá? A decisão foi ruim. De vir pro Aralto. Agora eu dependo do Warn. Se o Warn não descer, aí acabou o jogo. X ganho. Ah, desceu já. A melhor opção do X-SP é isso. A melhor opção do X-SP é isso. Ah, essa subida aí me dói, tá? Porque se ele chegar e não tiver luta... Aí, ó. Ah, roubou a dragão. Tá bom. E ele não pegar nada, ele perdeu tempo demais. Próximo... Ah, eliminou, teve luta. Ok, valeu a pena. Eu não gosto dessas decisões de 150, tá? Não gosto. Sou totalmente contra. Era descer lá de novo, se... Supondo que os caras jogassem bem. Acabou o dragão, os caras saíam, entendeu? Mas os caras quiseram comprar e o X chegou e tal. Hum, desculpa aí, eu... É isso, apareceu. Perdi algumas barricadas, perdi alguns minions. Mas consegui pegar um kill ali e conseguir ajudar na... Na pressão, né, do jogo ali. Tipo, o time tava sendo muito pressionado, eu matando o Nunu. Eu atraso as rotações dele, eu atraso os ganks dele. Não, obrigado. Não, não. Tá ótimo, valeu, obrigado. Eu não comentei sobre isso também, mas deixa eu comentar aqui agora. É escolha, lógico. Mas eu não gosto de jack de demolir, tá? Eu joguei muito de jack, mas não gosto de jack de demolir, porque não precisa. Ele destrói essa torre... Você viu que ele quase não usou o demolir pra destruir a torre, entendeu? Então, não precisa de jack de demolir e você acaba perdendo a lane mais fácil. Se ele tá com outra runa, e aí você pode colocar... Eu não sei se ele foi... Acho que ele foi todo de runa verde, né? Do lado de cá, que é o normal. Se ele vai com as runas... Uma runa vermelha que dá ataque no início, ele ganha do orne no início e ainda destrói a torre da mesma velocidade, saca? Então, eu tiraria o demolir. Ele tem que levar aquela torre do bot agora, porque ele tá com bounce de torre e o jack se leva muito rápido. A do mid e o do bot. Melhor jogo, melhor jogo. Vai no mid, força o mid, faz os caras ir lá, aí você desce pra levar a torre, entendeu? Levando em consideração que todo mundo desceu... Preste atenção nesse jogo, nessa jogada. Todo mundo desceu lá, tá vendo o time dele inteiro? Ele vai no mid agora com a Ari. Os caras chegam no mid. Na hora que os caras chegarem no mid, chegou dois, ele tem a opção de subir. E se os caras não tiverem começado a luta lá embaixo. A gente não chegou dois no mid, chegou um só, ele leva a torre do mid, entendeu? A Ari e ele levam a torre do mid. Não chegou ninguém no mid, ele leva a torre do mid. Chegou os caras na bot lane, começaram a briga lá, ele vai pro top splitter. Então, ele tem muita opção pra ser versátil. Ah, uma outra opção também. Estourou a briga do bot lane, ele tá no mid ainda, acabou a briga, os caras saem de lá e saem de cá. Ele desce e leva a torre. Então, era muito melhor ir no mid ali, em vez de ir direto pro bot, entendeu? Tentar ali com a Ari na próxima wave, na verdade. Nem é nessa wave, é na próxima wave. A wave da Ari já vai morrer. Ele esperava um pouquinho aparecer lá. Do que ele passar direto pro bot. Porque ele poderia subir ou descer, saca. Essa é a melhor opção nessa estratégia de splitter. Muito mapa, tá ligado? A gente tem um dragão, mas a gente tem muito mapa e tem vantagem de ouro. É, ele vai passar no mid agora, tá vendo? Ó, tá vendo? Que foram três no mid pra defender. Aí, com ele lá no mid, a Ari não morria. Porque ele tava fazendo pressão. Eles perderam lá embaixo em vantagem numérica. Aí não, aí é loucura. Aí que é loucura. Eu não gosto dessa comprada dele aqui não, tá? O Varus não viu, cara. Senão ele matava o Jax ainda. Ó o Varus dormindo, ó o Varus dormindo. Então, tem gente ruim dos dois lados, tá entendendo? Cara, eu tentei pular no Minion, velho. Essa, aí ó. Isso aqui não existe não, o que ele fez não. Essa jogada foi horrorosa. Tentei pular no Minion, mas a gente não tinha como sair vivo dali não. E essa jogada só aconteceu por causa da decisão que ele fez de não ir direto pro Mid. Esse cara, flash. Esse cara ia matar aquele cara. O grupo tá 16x7, cara. 1-4, 0-3, 2-5 e 1-3. Com a comp early game. Eu não sou um profeta, sou um sobrevivente. Joga desmume? Que? Joga desmume? Cara, é o boneco que eles têm que jogar. Mano, e se você é ruim? Se você não se destaca no gameplay? A Mumu, a Mumu, a Mumu. Se você não tem muita habilidade? Não joga de lhe assim, mano. Pega a Mumu. É muito roubado. É muito forte. A tua comp fica muito mais forte. E você não precisa carregar o jogo sozinho, tá ligado? Fazendo play. Você só precisa farmar o básico. Fazer o básico. E você já vai estar sendo muito útil, tá ligado? Aqui, o que ele vai fazer aqui é certo pra mim. É uma jogada certa e errada ao mesmo tempo. Ué, o certo real era você voltar ali e defender. Esse era o certo teórico, sacou? Pra não tomar T3, super minion. Mas o certo Natsoloque, pra mim, é isso aqui que ele tá fazendo, tá? Por quê? Porque, velho, existe muitas vezes que os caras vão dar over, entrar de barra da torre na T3 ali e vão morrer pra dois ali. Pois é, e pra Serafine. Você voltando ou não voltando, você vai estar em desvantagem. O jogo tá desandado, tá? 19x7, é que eu tô na frente com a câmera aqui. Fica no top, tenta levar aquela torre, ganhar o gol já mais. Ganha o máximo de gol possível agora. Se tiver um milagre, ok. Vocês vão fazer dois milagres ao mesmo tempo. Porque vocês vão ganhar lá e você vai levar o top. Se não tiver um milagre lá no negócio, moreover também, deixa procurar um milagre. Agora a gente chama na live minha assim, a mágica. Começa a procurar a mágica, entendeu? É a melhor opção. Acho que eles defendem ali. Só puxar mais aqui e agora vamos tentar levar aquela torre lá embaixo. Aí, eu não voltaria, tá? Deixaria o milagre acontecer aí e iria levar T3. É a mágica, tá vendo? Tá vendo? Eu ia tentar pegar a mágica lá e deixar os caras defender aqui. E aí, ó. Lembra o que eu te falei? Bem que aconteceu isso aí, ó. Os caras defenderam. GG não ia ser, entendeu? E a mágica T3 caiu de qualquer maneira. Agora, se ele estivesse lá em cima. Ó lá. Aquela torre já tinha caído e o bounty era o nosso, entendeu? Tá entendendo? A gente leva a mid, faz o drag e ele leva a bot aqui, tá ligado? A gente consegue fazer o drag, pegar o shotdown no drag, pegar o shotdown no mid. Pegar o shotdown aqui embaixo. Ia pegar o T2 ainda, nesse caso. Tem que tentar fazer tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Porque aí não dá tempo de acabar o shotdown. Enquanto você vai pegando, vai acabando o shotdown. Mas se tu pega tudo ao mesmo tempo, vem todos. Bom, a gente tá só 2k de ouro atrás agora. Voltaram pro jogo totalmente, tá? Agora eu vou querer deslitar. Aqui voltou muito pro jogo. Tudo no top. E agora ele solo o Ornn tranquilamente. Igual eu falei pra vocês no início, entendeu? Com o item ele já solava. Com 2 ele estompa o Ornn. Ah, esse vario também. Mata tranquilo. A partir de agora, cara, é muito opressor a sideline dele. Muito opressor mesmo, ó a diferença. Flash matou, acabou. Ele não precisava flechar pra falar a verdade. Ele tinha me dado a desaute pra sair vivo e depois tentou voltar. Ele voltou, é maluco. Ele poderia ir andando e pular. Ele mata debaixo da torre a cena também, tá? Mas eu não faria isso, não. E, pô, ele tá na torre, não. Maldito, não é embaixo da torre, cara. Se ele tivesse entrado, eu ia matar ela. Ele sabe o limite do campeão, tá vendo? Se ele tivesse entrado, eu ia matar ela. Porque ela não tinha a terceirabilidade pra se salvar. Segunda. Agora, de novo, é mágica. Não desce pro Baron. Eu não desceria pra esse Baron. Deixaria a mágica na mão do Lee Sin, sacou? Levaria lá no top. Mas aí ele desceu bem, tá? Mas deu ruim. Deu bom? Deu ruim? Deu bom? Deu ruim? Deu ruim. Deu ruim, tá vendo? Eu achei que ele tinha descido bem, porque eu achei que ele ia matar, entendeu? Eu falei, ele desceu bem. Mas eu não desceria, igual eu te falei. Ficaria lá em cima, eu levaria aquela torre lá. Espera a mágica, cara. Nessas situações, espera a mágica. Se você tá empatado, o jogo, o seu time tá na mesma vibe que você, às vezes não é nem pro gol. É tipo assim, o time já tá sabendo que vai ganhar a luta, vale a pena descer. Se não... Deu mais capital da vida. Desceria, não. Agora dá pra roubar, dá pra roubar. Dá pra roubar. Dá pra roubar agora, vai lá. Dá pra roubar mais um, ele sim. Dá pra roubar. É a magia, é a magia. O desviou. 4.500, do jeito que eles tão fazendo ali, cara? É muito difícil, muita gente. É meio óbvio. Vou achar aqui. Ó, ó a troca com o Orne, que eu te falei. Por isso que o Orne tem que ser forte no início. Porque agora, ó, faz mais nada, pô. Ó isso, ó isso. Tadinho do Orne, velho, tadinho, cara. Faz mais nada, bichão. Isso é porque os danos mágicos não começaram ainda. Porque agora ele vai comprar criafendas e começa a dar dano mágico. Meu irmão, aí o Orne... Eu tivesse tido um pouquinho mais de ouro, tivesse saído com esse... Não entendi, ó. Não pegou a planta ali, cara. Erro demais não pegar a planta ali. Tem que pegar aquela planta ali, cara. Ó, agora eu não concordo, tá? Aqui eu não... É isso que eu ia falar. Ele falou, não vai mudar nada. Só que ele tá de criafendas na base e tem um T-Rex lá. Se o T-Rex jogar bem, ele só entra e devora a base inteira. Se ele não estiver lá. Então, aqui eu voltaria. Aqui eu já tinha voltado nesse caso, entendeu? Mas ele vai voltar também. Vai dar no mesmo. Porque aqui é GG, né? Aí acaba. Não dá no mesmo porque acaba o jogo, né, porra? Você tem que estar lá por isso. Ai, mano. Eu tentei flechar, mas o meu flash não saiu. Eu ia flechar e a gente torna os dois ali. Aí, bom. Nossa, tomou uma enrabada do T-Rex ali. O T-Rex jogou bem ali. Ele matava os dois. Ele não perdeu isso aí? Eu tenho que fazer, tá ligado? Ele não perdeu esse jogo? Ah, o T-Rex mudou o GG. Meu Deus, é só GG. O T-Rex tinha que dar GG agora. Um game desse. É exatamente o que eu falei, tá ligado? Qualquer coisa que eu pegasse aqui eu ia perder. Porque meu time é ruim e tá com um boneco que tem que ser bom. Ari, você tem que ser bom, tá ligado? Licin, você tem que ser bom. Acima da média. Muito acima da média. Tem que dar gank bem. Você tem que dar pick-off. Você tem que ficar caçando kill. Com essas kills, você tem que... Por exemplo, tem que entrar na jungle do cara, matar o jungle. Rotacionar pro top. Pegar kill no top. Tem que matar o mid. Invadir a jungle. Invadir a jungle. Gancar bot. Tá ligado? São bonecos que você tem que fazer isso. E... Meu time simplesmente... Vocês viram que não fez, né? Só afundaram a minha partida. E nem suporte... Na... Cara... Ai... Complicar. Eu entendo o que ele tá falando. E aí que eu tô te falando... Ok. Eu entendo você falar... Ari, tem que ser acima da média mesmo. Muito acima da média. Principalmente porque você não tem dano no final de jogo pra matar ninguém. Tem que... Você tem que esnobolar pra você ficar à frente. Entendeu? Só que... Não dá pra depender na solo Q. Do cara ter... O potencial. Entendeu? Tipo assim... Não dá pra você falar... Ah... Eu tô na solo Q aqui. O randle do mid vai ser bom. Você tem que já pensar que o cara vai ser ruim. E fazer o seu papel. E... Cara... Eu tô jogando... Eu sou um cara que não gosta de jogar puxando o protagonismo pra mim. Principalmente nos aulas mais altos. Porque minha mecânica não é tão boa como por exemplo a do sensor. Ou a própria do X aqui. Entendeu? A mecânica deles supera a minha. Mas... Eu jogo com o Russo que tem uma mecânica muito boa. Tão quantas desses caras. E velho... É isso que ele faz. Gankou... Ele leva a lane pro cara junto. Entendeu? Ele joga na jungle no caso. Ele gankou... Ele leva a lane junto. Ele pega todos os recursos é pra ele. Ele joga no tempo dele. Do jeito que ele precisa fazer pra carregar o jogo. Entendeu? E é isso que eu acho que o X tem que fazer. Entendeu? Aquela... Por exemplo... Aquela volta do top lá que ele fez pra mim foi errado. Não existe aquela volta. Era... Acredita na magia já que tem T3 lá. Que o GG não vai acontecer. E leva o top pra ganhar recursos, cara. E pra ficar gigante. Eu entendo o que é jogar certo. Mas eu... Eu tenho que levar em consideração o que é jogar certo. Só o Loquen. Entendeu? Você precisa carregar o jogo. Vamos pro final do vídeo aqui. Não sei se eu concordo muito com ele. Que... Que... Tipo assim... Não dava pra ganhar jogo não. Pra mim dava pra ganhar. E dava pra ganhar fácil, velho. Principalmente na hora que ele voltara o jogo ali. Ficaram com 2k de diferença só. Aquela hora ali... Por exemplo... Eu não desceria pra aquele Baron. E aí o jogo seria totalmente diferente. Entendeu? Se eu não des... Se ele não desce pra aquele Baron. E mesmo que não consegue o roubo. Ele puxa tudo lá em cima. Era mais fácil defender o Baron. Sacou? Os caras... Se bar... A galera com o Baron é muito bagunçado. Os caras de lá eram muito ruins também. Muito ruins mesmo. Jungle. Main mid. Main top no mid. Só o bot lane aqui na main. E eu? Challenger. Gême 51 pontos main. Challenger. Mestre. Mestre. Tipo... Os caras tinham 2 challengers, tá ligado? E um gême 51 pontos no top. Eu tinha um gême autofill. É, tinha outro gême aqui também. Enfim. É a gente precisando de dano. E o EZ faz manopla. Olha que bizarro, cara. Nosso time precisava de dano. Foi o que eu falei pra vocês. Nosso time já não tinha dano. Aí o EZ ainda faz item de tanque. Bota de tanque. Parabéns, guerreiro. É. Então, é esse que é o ponto. Eu concordo com o Shizo. Que, por exemplo. Nem é a nossa precisando de dano. E o EZ faz manopla. Porque ele nem tinha porquê fazer manopla nesse jogo. Se você quiser analisar. Porque a gente faz manopla quando tem DPS do lado de lá. E nem tem DPS do lado de lá. Depois de fazer manopla, entendeu? A ideia aqui é não deixar o cara atacar e não te matar. Porque a manopla é da defesa física, né? Você tem o Varus aqui pra você não tomar a flecha de EZ. Varus não vai pular lá no meio e falar. Toma aqui, EZ. Tá de sacanagem? É loucura mesmo. A build é ruim, tá? Não dá pra defender o EZ de jeito nenhum aqui. Mas, de novo. Não dá pra esperar nada dos randos, cara. Nada, nada, nada. Ele chegou a ver os status aqui. Tem que jogar por si só. Não dá pra carregar todas. Mas vai acontecer milagre, entendeu? Igual eu falei. Você tem que acreditar no milagre. Na magia ali. Quando tiver desse jeito o jogo. Ele não apertou nos status. Não apertou? Não. Ele viu os status de dane, etc. Eu simplesmente não gostei do exemplo que ele deu aqui, não, cara. Sei lá. Top Monarca dando aula de Rift. Eu achei que eu ia ver uma aula de top laner, entendeu? E não. Eu vi mais uma aula de... Ah, deixa eu ensinar o mid. O Lee Sin a jogar de Lee Sin e a Ard jogar de Ard. Nem a mid jogar de mid e o Lee Sin jogar de Lee Sin, não. A Ard jogar de Ard e o Lee Sin jogar de Lee Sin. Sacou? E aí é mais complicado, saca? Porque a gente fez só alguns highlights, né? Eu não segui os caras pelo mapa pra ver o que eles estavam fazendo, como eles estavam fazendo, o que aconteceu na lane deles, tá? Eu só tenho um achômetro aqui. Me arrependi um pouquinho desse react. E um pedido pro X aqui, se vocês mandarem pra ele. Pode mandar só um pedido que ele faça uma aula mesmo. Uma aula de top laner. Ele explicando o top laner, o que ele vai fazer, por que ele vai fazer e como ele vai fazer. Pra gente assistir essa aula aí, que a gente faz um novo react. Perdoou? É nóis. Valeu, X. Até mais. Fui.